Páscoa, 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 tempo da família, acender a chama da esperança, renovar o que nos alcança. Boa tarde, meus inscritos, tudo bem? Feliz Páscoa para vocês, vou passar esse videozinho de planta para vocês, umas plantas que nós gostamos, vai ter uma musiquinha, vocês aproveitem e vai ver a saga de uma plantinha que a Ana trouxe para vocês, tá certo? Para vocês curtirem aí, dê o like, compartilhe e comente, tá bom? Então, Feliz Páscoa para vocês, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana para todos, tchau, tchau. A resenha da Ana, o vídeo de hoje vai começar assim... Ah, bota aqui, Ana, a resenha da Ana. Vou contar para vocês que vocês vão adivinhar o que seria isso aqui, ó. Olha só como está. Isso é porque a planta tem escrito frágil aí. Aqui, ó, Ana Carlo. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, as coisas... Aqui, ó, Ana Carlo. Olha, é uma resenha. Você pedir planta... Fecha o nome da pessoa. Tá tudo errado? Tá o nome errado aí? Tá o nome errado aí? Não, homem. Fala, chega, chega, chega. Tô estressada, minha gente. Ana tá estressada. Vai ser o começo. Essa saga foi a semana inteira. Olha, eu vou filmar aqui, vou dar uma musiquinha e esperar vocês adivinharem que tipo de planta é essa e para onde foi. Beijo no coração e até breve. Tchau, tchau. Depois desse videozinho aí que vocês viram aí de música, de suspense, a Ana tá abrindo aqui a saga da compra de uma plantinha da Ana. Meus amores, veio tudo errado. Assim, não é culpa do rapaz. Vamos ver também se não é culpa aqui. Mas veio tudo errado. Nome errado, local errado de entrega. Olha, se não vier aqui um pote de ouro, vai ser muito interessante. Vai abrir, então, Ana? Vou. Então abre. Vou abrir agora. O que você tá vendo? Cervete mesmo, não é outra. Vai abrindo, depois vê isso aqui. Vamos lá. A Aninha na saga da abertura. Meus amores, aqui... Não é porque é o seguinte, a Lê nos explicou. A gente só faz pedido de carto. Isso. E olha lá a suculenta. Aham. A suculenta a gente teve o azar de pedir na época de Natal e deu problema com a transportadora por causa do fluxo. Certo. E agora é a primeira vez que eu peço. Aham. Encomenda de folhagem. Isso, nós vamos trazer folhagem. Dois teodendros, que eu sempre fui apaixonada por eles. Ana é apaixonada por tudo. É. Até por cobra, periquito, só que ela é apaixonada por marido dela. É, conversa, conversa. Ele gosta de chorar. É, aí eu gosto de chorar. Por mim, eu criaria até sapos. Ó, tá vendo? Tá me trocando pelo sapo. Mas ele não deixa, então, olha, veja, vem bem direitinho na caixa. Agora vamos ver aqui a sábio. Vamos abrindo, vamos abrindo. Porque quando é folhagem a gente fica um pouco receoso pela distância, né? Correto. Mas pelo que eu tô vendo aqui. Vai abrindo aí. Vamos lá. Vamos abrindo aí. Ó. Vai abrindo direitinho. É meu primeiro contato, que é com folhagem, né? Com planta. Vamos botar as folhagens na parte de cima aqui. Corta assim, amor. Não sei nem como abrir isso. É, vai puxando assim sem coisar. Bota aqui, amor. Senão você não vai mostrar. A lei esqueceu, que ele tá com a câmera na mão. E ele pode posicionar pra cima ou pra baixo. Todos os lados. Vai. Nossa, que difícil. Peraí, A lei. Não, 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 não puxa, não. Vai. Não puxa. Tá bom. Primeira vez, filho. Ó, essa tesoura vai enfiar no meu coração. Olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Bota aqui. Olha, esse é o glorioso. Parece até um... Aí, ó, pessoal. Glorioso. É o nome dele. Filodendro Glorioso. Tá certo? Ah, a folha dele é meio aveludada. É aveludada mesmo. Eu tô vendo. Ó, eu sempre fui apaixonada por esse Filodendro. Desde que eu comecei a gostar de plantas. Olha ele. Só que ele era muito caro. Aham. E depois foi se expandindo, foi crescendo esse mercado de folhagem. Mais folhagem. E aí foi... É... Alguns foram baixando mais valor. Agora, meus amores, diga pra ela quem foi o presente. Quem deu o presente. Que ela toda hora fala presente, presente, presente. Aposto que foi o sapo que deu o presente pra ela. Foi, foi o sapo. Aí, pessoal. Tá, o que que é esse mais embaixo aqui, amor? Esse é o Filodendro. Ó, também ganhou presente, ó. Esse aqui é um presente de Anakek aí, ó. Pra quem gosta de uns boldos e chocolates. Feliz Páscoa pra vocês, tá? Né, amor? Feliz Páscoa, né? É, Feliz Páscoa. Meus amores, Feliz Páscoa. Nós esquecemos... Saiu um vídeo hoje de manhã de cactos. E até esquecer, mas que a Ana até comentou que era sexta-feira de Páscoa e tal. Então, nós vamos aproveitar agora esse vídeo, que eu vou baixar também hoje. E desejar a vocês... Isso, hoje vai ser hoje, sim. Na sexta-feira. Feliz Páscoa pra vocês. Tudo... Vai abrindo a mãozinha pro meu coração. Ó, esse aqui eu acho que ele tá no esfagno. O que que é esfagno? Esfagno é... É... Como é que eu vou dizer? É um... Você não sabe disso? É um... Uma... Tá, tá bom. Tipo uma palhinha. Certo. Que ela retém umidade, certo? Esse aqui, talvez, mais sensível. Aí ele veio dentro de um potezinho. Bem amarradinho, bem tranquilo. É, tá bem amarrado, ó. Tá vendo? Pronto, quem gosta de folhagem, acabando aqui, nós vamos falar quem é o produtor. Vai ou não? O Ana que sabe. Não? Não, eu não gosto de falar de produtor. Não, né? Fala lá, dá o link. Botar o link dele. Hein? Como não, Ana? Quando você não vai falar, tá bom. Você não quer falar, não fala. Tá bom. Aí, ó. Vai cortando aqui, ó. Aqui, ó, no meio. Pra não machucar a planta. Esse é outro com o nome. Esse é um papel seda, né? Esse é qual? Esse é o, eu acho que é o Vete. Vete? Não sei. Olha aqui, a... Os pecilos dele, bem veludinho, né? Bem aveludado, né? Olha ele com meio atrás. Uhum. Bem fofinho. Ó, tá meio amarelinho. O que que acontece com essa pele? Tá, mas é o processo, né? É o processo dele. Mas olha que tá úmido aqui, tá vendo? Ainda tá úmido. Então, é isso aí. Talvez caia alguma folhagem. É comum, né? Certo. E era pra ele estar aqui há mais tempo. Mas devido a todo esse processo lá do setor mesmo... Demorou uns 48 horas. Veio de avião, tá, pessoal? Que aí também, quando vocês quiserem pedir folhagem, é avião, tá? É. É também meio veludado, tá certo? É. Coisa linda. Coisa linda. É. Bom, eu indico esse garden, sim. Vai ter o link dele, vou até pedir permissão também. Eu indico, olha, bota lá o link. Nem pediu permissão. Ó, esse aqui, enfim, eu não sei se é... Se é normal, se é comum. Vamos ver. Porque eu nunca tive contato com essas plantas. Certo. Mas como é filodendro, certo? Uhum. Ele se recupera, se precisar se recuperar, né? Tá bom, então. Vou já fazer o plantio deles agora. Deixa eu ver mais embaixo. Aqui, ó. Dá pra botar os dois juntos aí? Dá. Bota assim, pé e outro também. Por trás aqui. Olha aqui. Aí, pessoal. Que folhagem mais fofa. Afasta mais essa câmera. É, porque fica... Não dá aqui, ó. Dá assim, olha aqui. Eu tô vendo. Assim, ó. Ó, como tá lindo. Vou tirar até uma foto assim, ó. É. Diz que eu dei pra vocês. Essa daqui, que tá nessa minha mão, eu balançando a mão direita, ele é de... Ele é uma trepadeira. Certo. Certo? Ela... Eu tenho que botar um tutor nela. Já essa daqui, não. Uhum. Esse daqui, ele é... É rasteira, né? Tá certo. Ele vai soltando... Vocês gostaram, pessoal? Dê o like, compartilhe. Bom, esse aqui já é o meu presente de aniversário. Será antecipado, que é no 2 de maio. Agora, daqui pra lá, eu não sei se eu vou pedir mais alguma coisa. Vocês pedem mais. Tá certo? Feliz Páscoa pra vocês. É muito bom ter Deus no coração. Nossa... Nossa vida espiritual é muito legal. Tá certo? Então, vamos compartilhar, comentar. Quem tiver alguma coisa, vou botar tudo lá no link. A Saga dos Filodendros? É isso aqui? Não, Filodendros. São Filodendros. Um beijo. Fica com Deus. E até a próxima. Eu vou montar isso aqui e você ver no final. Tchau, tchau.